Ainda sem acreditar no que aconteceu, Maria conta como teve a energia cortada. Eu saí no quintal para ver se alguém vizinho continuava com energia, quando eu vi o rapaz da Enel indo na moto. Eu naquele momento entrei em desespero, saí correndo atrás dele, pedindo para ele parar, esperar, esperar. O marido da Maria precisa usar esse equipamento de oxigênio 24 horas por dia. Ele está se recuperando das sequelas deixadas pelo coronavírus. O Francisco tem 54 anos e passou 10 dias internado, 7 deles na UTI. Eu assustei, né, que faltou o ar. Mas por pouco só não morrem. É. Por causa da internação do marido, a Maria diz que acabou esquecendo de pagar a conta de energia no vencimento. Mesmo estando em casa com o marido, a Maria diz que o funcionário da Enel não chamou ninguém e já chegou cortando a energia. O meu sobrinho entrou no carro sem camisa, sem carteira, sem habilitação, sem nada e foi atrás dele. Conseguiu parar ele a uma certa altura, que eu não sei aonde, e pediu para ele voltar, que o tio dele estava com oxigênio e precisava ser ligado a energia de imediato. Ele simplesmente falou que já tinha feito o serviço dele e não ia voltar para fazer. Que se nós quiséssemos, nós ligássemos a energia de novo. Que ele só fez abaixar o fio lá, era simples, era só chegar e levantar o fio. Foi durante uma viagem de trabalho que o Francisco descobriu que estava com a Covid-19. Ao ir ao hospital, o auxiliar de motorista recebeu a informação que já estava com 70% dos pulmões comprometidos. No dia que a energia foi cortada aqui na casa do Francisco, ele só não precisou voltar com urgência para o hospital. Ele tinha acabado de sair da UTI, porque a Maria teve uma ideia. Ela pegou várias extensões e ligou o equipamento na energia da casa do vizinho, aqui ao lado. Mas se a Maria não tivesse as extensões aqui na casa, o problema tinha ficado bem mais sério. Até porque quando a energia foi cortada, de imediato, o Francisco já começou a sentir falta de ar. Não pode ficar sem energia a momento algum, que a moça me falou que não podia ficar sem energia. Poderia acontecer até de faltar oxigênio no cérebro ou coisa assim. A senhora teve medo? Tive, fiquei com muito medo. Só existem duas situações em que a empresa não corta a energia elétrica, mesmo que a conta esteja em atraso. Os pobres, nos termos da lei, cadastrados, um cadastro único, tarifa social. E os que dependem de equipamentos vitais à saúde que consumam energia elétrica. O responsável pelo atendimento presencial da Enel Goiás explica que é preciso que a família informe a empresa que na casa tem uma pessoa doente que depende de um equipamento ligado na tomada. Através das redes sociais, do nosso WhatsApp, através do nosso site ou do nosso atendimento presencial. E apresente para esse cadastro um laudo que confirma que há necessidade desse cliente. Ele explica que no caso do seu Francisco, a Enel não sabia que ele estava usando o aparelho de oxigênio. O corte aconteceu no dia 17, por falta de pagamento. Nós tomamos conhecimento no dia 18, às 17 horas. Às 17h53, já tinha sido restabelecido a energia do cliente. Exatamente, porque quando ele acionou o nosso call center, o nosso call center abriu uma emergência com essa condição. Sabendo que sem a energia teria risco à vida iminente para aquele cliente. Esse advogado diz que a Enel Goiás não agiu errado em cortar a energia da casa do seu Francisco. Infelizmente, não agiu errado. Ela agiu nos termos da lei. Situações excepcionais como essa não tem jeito. Precisa fazer o requerimento formal na distribuidora de energia elétrica. O advogado diz ainda que falta mais divulgação sobre essa situação do corte de energia. Falta divulgação e não é por falta de comando legal. A resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, desse ano de março de 2021, diz exatamente isso. Que as distribuidoras de energia elétrica deverão promover campanhas educativas, ensinando as pessoas, inclusive, a fazerem esses requerimentos. Dizerem que elas têm o direito de utilizar a energia de forma ininterrupta por problema de saúde. Então, não é por falta de previsão na lei. Então, não é por falta de previsão na lei.